Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal do YouTube. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal, segue aí a gente porque tem muito conteúdo toda semana, as nossas lives gratuitas todas as terças-feiras e além disso, esses vídeos aqui sempre tentando te ajudar a entender mais sobre essa grande área e te ajudar a crescer cada vez mais e adquirir mais conhecimento nessa área de produção musical. Então fica aqui com a gente. E hoje, no nosso vídeo, eu vou citar para vocês os 5 maiores erros que eu acredito que as pessoas cometem ao montar o seu home studio. Então fica aí com a gente. Só que antes do nosso vídeo eu quero dar um recadinho rápido. Você conhece a AudioClub? A AudioClub é uma plataforma de ensino de áudio que aborda vários temas como áudio, gravação, edição, mixagem, masterização, entre outros diversos temas. Uma verdadeira Netflix do áudio. Atualmente, são mais de 200 vídeos e além disso, uma aula nova toda semana. Quer saber mais e conhecer a AudioClub? O link está na descrição desse vídeo. Bom, então vamos para o nosso vídeo. Hoje eu vou falar sobre os 5 maiores erros que eu acho que as pessoas cometem ao montar o seu estúdio ou home studio. Nesse caso eu incluo o estúdio também. Não está em ordem de importância, tá? Mas um dos primeiros e maiores erros que as pessoas cometem é não investir em acústica. E quando eu falo em investir em acústica, gente, obviamente eu não estou falando de fazer projetos com engenheiro acústico, que é o mais indicado, né? Obviamente o mais indicado é que você contrate um engenheiro e que ele faça um projeto acústico para você. Mas quando eu estou falando de tratamento acústico, eu estou falando desde o tratamento mais básico mesmo. que seja somente os tratamentos de absorção simples, né? Que vão, sei lá, por exemplo, umas espumas, uns painéis acústicos que vão basicamente controlar as reflexões da sala, né? E eu vejo, às vezes, o pessoal nem isso faz. E esse, para mim, é um dos maiores erros que as pessoas cometem. Para mim, o melhor investimento que uma pessoa pode fazer, tanto no seu estúdio como no seu home studio, é acústica, né? Eu acho que é o primeiro investimento, antes de equipamento, antes de qualquer coisa. Quando a gente sabe que fazer um investimento com um engenheiro, fazer um investimento, às vezes precisa de algum investimento estrutural para isolamento, talvez não fique tão dentro do orçamento da maioria das pessoas. Mas é o recomendado que você procure um engenheiro acústico e faça esse tratamento. Caso você não tenha possibilidade de fazer isso, existem coisas simples que você pode fazer que vão ajudar nas reflexões da sua sala, por exemplo. Eu acho que é o básico que você poderia fazer. Às vezes, cortinas, tapetes, sabe? Painéis acústicos, como esses aqui, não são caros de fazer e nem tão difíceis. Tem vários tutoriais na internet. Então, mesmo que seja algo muito básico, alguma coisa você tem que fazer. Deixar do jeito que a sala está, que eu acho que é um dos grandes erros. O segundo erro, como eu disse, não está em ordem de importância, mas eu vejo direto esse erro, que é o posicionamento dos monitores de referência. Gente, não sei se você sabe, os monitores de referência, eles têm um posicionamento ideal, para justamente gerar ali o ponto que a gente chama de sweet spot, né? Que é o ponto de escuta ideal ali para você. Tem um posicionamento certo ali dos monitores de referência. Você não pode chegar e colocar eles de qualquer jeito. Às vezes que eu vejo muito, né? E até em estúdios que eu vou trabalhar, às vezes, né? Às vezes a gente não pode falar muita coisa, né? Mas o que acontece? Os monitores, às vezes, estão na mesa, abaixo dos seus ouvidos, não forma aquele triângulo perfeito que a gente, no seu ponto de escuta, com os dois monitores, né? Então, tem que tomar cuidado com isso. Outra coisa que eu vejo, eu vejo um erro, né? Que ele não é tão grave, mas é um erro também. As pessoas deitam os monitores, às vezes, nem leem o manual dos monitores, né? Porque o ângulo ali dos monitores não permite que você deite. Mas, para aqueles que permitem que você deite, é colocar os twitters para dentro, né? Eu vejo muito isso. O indicado é que coloque os twitters virado para fora. Então, são esses erros básicos, né? Que as pessoas cometem na hora de posicionar os monitores. E isso vai influenciar muito na sua forma de escutar, né? No seu magistério, enfim, tá? Então, não cometa esse erro. O terceiro E está na escolha do seu primeiro microfone. As pessoas já querem partir para o microfone condensador de cápsula larga, mas, às vezes, o lugar que você está, ele não lhe permite ter um microfone desse tipo. O microfone condensador, ele é muito mais sensível do que os dinâmicos. Então, ele vai pegar muito vazamento. Se você não tem muito tratamento acústico, ele vai pegar muita reverberação. Vai pegar o cachorro do vizinho latino, o gato, entende? Então, às vezes, é melhor que você tenha um microfone dinâmico, como um SM57. Vai ser mais vantajoso para você. Então, tem que pensar também nessa escolha aí em relação ao ambiente que você está. Imagina, você está sempre lá querendo gravar uma voz, gravar alguma coisa. E sempre lá, o caminhão passando, o caminhão do ovo, o carro do ovo, o cachorro do vizinho latino. Então, meu terceiro conselho, a escolha dos microfones. Pense bem na hora de escolher o seu primeiro microfone. O quarto erro, para mim, um dos maiores erros. Não está em ordem de importância aqui, mas, para mim, esse é um dos maiores erros. Que é o quê? Não investir em conhecimento. Se tem uma coisa, um investimento que você deve fazer dentro de um home studio, é justamente nos recursos humanos, no seu conhecimento. Isso, ninguém te tira. Microfone, um cara vai lá no seu estúdio, pega e põe na mochila e leva embora. Entende? Conhecimento é uma coisa que ninguém vai te tirar. E uma coisa que eu já estava conversando há muito tempo com alguns dos meus alunos, é justamente isso, sabe? Você tem que chegar num ponto de conhecimento, num ponto de, vamos dizer assim, de experiência, que você não importe com qual equipamento que você vai trabalhar. Você vai sempre conseguir tirar o melhor daquele equipamento. Por quê? Porque você tem conhecimento para isso. Então, investir no seu conhecimento é o maior, para mim, o maior e melhor investimento que você pode fazer dentro de um estúdio. E olha só, é conhecimento constante, porque a nossa área, ela está muito em movimento. Ela se movimenta muito, ela modifica muito. Então, você tem que estar sempre investindo em conhecimento, se atualizando, estudando, praticando muito. Esse, para mim, é o maior investimento que você pode fazer. E a galera esquece muito disso, de investir em conhecimento. Acha que é o equipamento que vai fazer o som das coisas. Só que o equipamento não liga sozinho, né, gente? Então, é isso. Invista no seu conhecimento, que eu te garanto que você vai alcançar níveis maiores. E o último erro, que eu vejo a galera que está começando, às vezes, muito pela ansiedade, né? Fica muito ansioso por trabalhar com a coisa e já querer rentabilizar aquilo. Mas a real, gente, é muito difícil o início mesmo. A gente demora um pouco a rentabilizar o quanto a gente gostaria. E o erro é justamente querer cobrar o mesmo tanto que grandes profissionais, eles cobram, né? É errado? Não é errado, porque a verdade é que você pode cobrar o preço do que você quiser. Mas você tem que se colocar no seu lugar. Você imagina, você tem lá um grande profissional cobrando, sei lá, R$2.500 por mixagem. E você vai cobrar R$2.500 por mixagem? Porque, imagine, na hora que alguém pegar você e pegar o outro grande profissional de renome no mercado e ver que os dois preços estão batendo, quem que vocês acham que ele vai escolher? Entende? Então, tem que se colocar no mercado, tem que começar aos poucos. A gente começa, por mais difícil que seja dizer isso, a gente começa de graça. Fazendo muita coisa de graça, fazendo coisa para o amigo ou para o vizinho. Enfim, e aí, à medida que você vai começando a ser procurado, você vai aumentando o seu preço. Vai aumentando o seu preço. Vai começando, entende? Tem que tomar o cuidado justamente com isso. Se posicionar no mercado. E à medida que você for vendo que você está conseguindo ter mais demanda, e está começando a ser procurado, e você está entregando um serviço de qualidade próximo dos profissionais, você vai subindo o seu preço. Vai elevando. Mas no início, realmente, é muito complicado que você já comece cobrando lá em cima. Esse, para mim, é um dos maiores erros também que as pessoas cometem no início. Bom, galera, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixe o seu curtidinho aí. Deixe seu comentário aqui embaixo. Não esquece de comentar. E eu queria só convidá-los, para você não esquecer que toda semana aqui no nosso canal no YouTube, nós temos lives gratuitas sobre mixagem. Toda semana, toda terça-feira, nós temos uma live gratuita em nosso canal sobre mixagem. Então, se você quer participar dessas lives, não quer perder nenhum desses conteúdos nossos, se inscreve no canal, ativa o sino de notificação. E, além disso, na descrição desse vídeo, tem um link para você se inscrever nas nossas lives e receber também os avisos pelo seu e-mail e pelo canal do Telegram. Para não perder nada, porque toda semana aqui a gente está com conteúdo novinho para você. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu.